Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, começando mais um Trafic Norton, ganhando dinheiro com boleto, boleto Olha lá, está disponível aqui, Norton Comprando dois anos para ganhar um dinheiro a mais Dois anos, assine agora Agora, comprando a Norton, gerou o seu aí não? Está travando essa porcaria da internet Vou fazer pelo celular para ganhar Boleto Mais para baixo É, Hero Hero Oh, deixa eu escrever mais Confirma o boleto, concordar com o pagamento, agora vai hein Agora vai, agora vai A última tela, cadê? Ah, tem esse aqui né? Caraca Aqui, onde você, mano? Não, não, é para gerar Mano, pelo amor de Deus É .br, br Fecha isso aí, fecha só essa tela Abre o link Opa, opa Conseguiu? Conseguiu? Criar boleto? Aqui galera Uh, já era, já era, vamos ver, vamos ver, vamos ver as etapas, criar boleto Vamos ver se deu saldo Vamos ver se deu saldo Hã? O saldo do Garofredo? Não 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 Tiro Cadê? Está em esse aqui? Troca o BR Ih, foi nada Foi nada Foi nada Vai ir 112 Não, vai ir Demora o porquinho Acredito Pai desgraçado Pai desgraçado Pai desgraçado Pai desgraçado Cadê o bagulho de histórico aqui? Aqui ó Withdrawal histórico Não conta Vai ir Essa porra vai ir Confiar no tio Que porra que é essa aqui? Ih, é scan Ih, sai tio Xcanta Pio, velho Que merda Que merda